A recuperação da esperança já é visível. Trata-se de uma aldeia alentexana situada no Conselho de Arronches, que está envolvida na nova campanha institucional que o Banco Espírito Santo, BES, lançou recentemente. O projeto passa pela reabilitação dessa pequena freguesia, com pouco mais de 700 habitantes, mas também pela recuperação do sentimento de esperança, para que os portugueses voltem a acreditar num futuro com mais perspetivas. Este duplo significado, que está no centro da campanha do BES, está também integrada na apresentação da nova assinatura da marca, a pensar no futuro desde 1869. Entre outras iniciativas já realizadas, decorreu no dia 29 de março uma ação de voluntariado com mais de 30 colaboradores do BES, cuja missão foi pintar em as casas de uma rua de um bairro social. A presidente da Câmara de Arronches esteve presente e, durante a visita a um dos pontos turísticos de esperança, o Centro Interpretativo de Identidade Local destacou a importância do BES ter escolhido esta aldeia para realizar a sua campanha. Para um pequeno concelho do interior, para uma pequena freguesia também do interior, ter toda esta visibilidade, eu acho que é extraordinário. Além de toda essa visibilidade que é dada a este concelho, com tudo o que daí pode advir, é também muito importante para todo o trabalho que foi feito aqui em termos da campanha, não é? É a questão da visibilidade, nós também nos preocupamos realmente que venham pessoas de fora a conhecer este concelho, porque acho que é muito bom para a parte de hotelaria, de comércio, enfim, para o concelho de uma forma geral. Mas também todas as intervenções que estão a ser feitas no âmbito desta campanha são melhorias que ficam aqui na freguesia e eu gostava de destacar a recuperação da cobertura da igreja, também a recuperação das pinturas do interior da igreja, que vai ser feita pela Fundação Ricardo Espírito Santo, também as intervenções que foram feitas no posto médico, com algum equipamento novo, algumas melhorias em termos daquilo que existe, portanto, havia algumas infiltrações, umas janelas mais velhinhas, umas portas também já deterioradas, com toda essa recuperação o posto médico ficou muito melhor. As casas sociais também foram alvo e vão ser alvo de intervenção por parte, neste caso, das casas sociais por parte de colaboradores da Câmara, embora seja a campanha a suportar todos os custos que estão aqui a ser, que estão inerentes a estas recuperações. Hoje temos também uma ação de voluntariado pelos colaboradores do Banco Espírito Santo, que visa ao fim e ao cabo fazer algumas pinturas dos muros das casas e do seu exterior. As melhorias na freguesia são melhorias para as pessoas e nós estamos muito contentes com esta campanha. Há vários eventos que pretendem pôr esta freguesia no mapa, sendo um contributo para a sua promoção turística. A corrida solidária entre Arronches e Esperança, agendada para dia 13 de abril pelas 10 horas, é um exemplo. Vão estar pessoas aqui de todo o país a participar nessa corrida, nessa corrida de destacar que, por cada pessoa que fizer, que se inscrever e que chegar ao final, o Banco Espírito Santo vai pagar 5 euros por cada participante, o que reverte 50% a favor da Associação de Bombeiros de Vontagens de Arronches, os outros 50% a favor do Centro de Bem-Estar Social de Arronches. Também aqui a preocupação social desta campanha de deixar também algumas verbas para quem delas precisa. O concurso de fotografia também, que o sistema é Arronches, podem participar pessoas de todo o país, também vai ter alguma visibilidade e também as pessoas para fazer a fotografia terão que se deslocar a Arronches, certamente. E é muita gente que virá de fora e também é muito positivo. Num território do interior onde as oportunidades não abundam, o apoio ao investimento é importante e, por isso, faz parte do projeto com a criação de uma linha de microcrédito de 500 mil euros. Com esta campanha que se tem dado a desenvolver aqui, que tem sido muito positiva para a Freguesia da Esperança, as coisas possam, de certo modo, melhorar um bocadinho. Já se vê alguns investimentos, não são propriamente só de agora, mas talvez através desta campanha haja mais pessoas a querer virem investir na Esperança e a tentar melhorar, de certo modo, aquilo que é a Freguesia da Esperança, porque temos boas potencialidades aqui a nível de turismo, temos um clima bom, temos gentes boas que recebem toda a gente de braços abertos, como estamos a dizer, e talvez esta campanha vá ajudar um bocado para chamar mais as pessoas à nossa Freguesia. No site recuperareasperança.pt é possível encontrar informação diversificada sobre o projeto, as iniciativas previstas e já em curso, bem como sobre a própria aldeia.